Alô pessoal, tamo junto, Rocha Amigo Manhoso ao vivo, beleza? Pedido do canal, tamo saindo aqui, Defesa Santana e vamos ali pro lado da cidade de Salvador, viu? Vou falar da minha amiga Virgínia Lui, Encantado 3, viu? Show! Obrigada do Beto Carreiro, viu? Tá todo dia com a gente aqui, já se tornou a nossa madrinha do nosso canal, vai estar sempre com a gente aqui. Isso aí, pessoal, o som tá meio baixo aqui, porque foi gravado baixo, né? Eu tô pondo no máximo aqui, vamos ver se... Já tô dando uma ajeitada aqui. Vambora, pessoal, vamos sair daqui, vamos ligar o nosso bichão aqui, nosso Scania 6x2, foto aqui do grupo terceiro turno, nossos amigos aí, nosso parceiro, ligou o bicho, fechou a porta. Vambora, vamos saindo aí, pessoal. Vamos pegar aqui a estrada e vamos lá pra cidade de... Tentar... Agora já está escurecendo, já. Nosso simulador, agora é... Vambora. Agora o horário aqui do simulador é 16, 17. Vai dar às 5 horas da tarde, né? 17 horas. Só tinha duas fotos muito pequenininhas aí dos rapazes aí, do pessoal aí do Forró Chamego, do amanhoso. Aí deu pra fazer esse ônibus aí, que faz com que tem, né? Se você não tiver uma foto bacana aí, a D Studio é o cara, viu? Faz as fotos aí, arte bacana. Vou deixar na descrição aí, tá? Tô com a turma aí do grupo terceiro turno aí, que é o pessoal do simulador aí, quem quiser simular junto com a gente, é só chegar. E a Virgínia Lully, que é o canal dela é o Trapinha, YouTube? Tem tudo de Virgínia Lully, tem tudo de... Tudo de Virgínia Lully, tudo de Trapalhões, tudo de Beto Carreiro. Muito bacana. A Virgínia Lully é uma ótima cantora, repórter de muitas entrevistas, muitas performances, canta demais. E é nossa amiga aqui do nosso canal. Vambora, vamos pra Salvador, pessoal. Beleza. Nosso busão, top de linha aí. Seis por dois hoje, hein? Hoje é o seis por dois. Bora. Então, o som foi feito, gravado um pouquinho baixo demais, né? Você tem que mandar, você tem que mandar o site, o site é o sua música, ou o site de palco MP3, que é o site de áudio. Beleza? Que é o site que você tem que mandar aqui. Mas dá pra fazer. Salvador, Jequiel, Lençóis. Tô escurecendo cedo. Salvador, deixa eu ver pra onde eu vou aqui. Fazer aqui o retorno aqui, pessoal. Segura aí, tio. Segura aí, que aqui é rock, hein? Rock não, aqui é forró. Vambora. Vambora. Salvador, a 115 km aí. Show de bola. É isso aí, pessoal. Você tem uma foto bacana, uma foto legal, zona mesmo? O que pode ser? Fala com a D-Studio, vou deixar na descrição aí. Vai no site deles lá. Vou mostrar pra vocês aí como é que é lá. Lá tem cada música, cada música, cada foto lá que você vai lá, porque o cara trabalha bem, viu? Preço justo. Aí você faz o seu ônibus. Guarda a sua foto lá nas suas redes sociais. Salvador, Itapô, Naracaju. Vambora. Essas estradas aí da vida aí. Olha o pessoal do grupo terceiro tudo passando lá de cima. É isso aí, nossa turma toda aí. Vambora. Sentindo... Sentindo cidade de Salvador. Aventa quilômetros daqui. É a primeira vez, a última vez. Eu sosseguei. E aqui dentro todos. Deve só mostrar o ônibus, né? É isso aí, pessoal. Se você quiser ver aí a rocha amigo banhoso aí numa carreta bonita. É só você compartilhar, se inscrever, deixar marcadinho lá no sininho. Compartilhar nas redes sociais aí. Dá o joinha, né? Que é aquele positivo, né? Você dando esse joinha aí, você vai ver ele na... Uma carretona aí, tá? Dando 500 visualizações. Aí tem que ter 500 visualizações. Você que é fã deles aí, manda ver. Compartilhar nas redes sociais aí. Vem no canal e compartilha. Se você... Compartilhar só lá na rede social, não adianta. Vou lá só lá no zap, lá no face. Não adianta que dá visualização aqui no canal, aí já era. Não tem carreta, não tem carreta. Vem aqui, né? Compartilha com o endereço todo. Vai lá, cupim, cola. Senão já dá uma compartilhada direto. Deixa marcada todas as suas redes sociais lá no zap, no face, no instagram, no twitter. E aí você vai conseguir 500 visualizações pro pessoal aí do off-te-amigo manhoso. Que é só carreta. É, são ao vivo, é assim mesmo. Vamo lá. Salvador, 22 quilômetros. Esse mapa simulado. Lembrando que é o mapa simulado. Passa por ali. Ô tio, vai pra lá, vai pra lá, que aqui eu vou não sei parar. Essa aí, bora. A rede de posto velho bode aí do lado. Essa aí, que bora. Vamo chegando aí. Nós temos o policial de Salvador. Essa foto vai pro nosso riso humano, hein, pessoal. Que tem ônibus, tem carreta e tem resumão. Vai divulgar o cantor aqui, irmão. Quando você quiser um vídeo aqui, prepara a sua foto, prepara. Já prepara lá tudo lá. A foto, a música no site, manda pra mim aqui. Aí você vai ter o seu ônibus. Se não dá, não tem. Isso aí. Ando no hotel aqui, pessoal. Vamo registrar a entrada. Vamo só dar a cometa dentro de um tempo ali. Beleza. Vamo chegando. Show de bola. Forte amigo, pessoal. Vamo estacionar. Terminando a música. Terminamos o vídeo. Isso aí. Na cidade de... Salvador. Deixar o bicho pronto pra sair, hein. Show de bola. Bacana. Fazer uma foto. Pra não terminar a música, nós terminamos o vídeo. Vamo desligar o bicho. Desligou o bicho. Tá escurecendo aí. Tem que já tá fechando. É aqui que nós ficamos. Eu tenho até a segurança aí dos botas aí. Segurança aí por forró. Tô simulando. Não estou maluco. Isso aí, pessoal. Tem uma foto bacana aqui. Quem todos com Deus aí. Até a próxima, hein. Até a carreta, né. Até a próxima vai ser a carreta, hein. Se Deus quiser. Fui. Obrigado.